Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre leitura de cordel, certo? Acompanhem comigo. Bom, primeiro quero indagar você sobre... você já leu cordéis? Já teve a oportunidade de ler ou até mesmo de ouvir cordéis contados ou lidos por outras pessoas? Então, muito interessante esse texto. Eu acredito que em algum momento você já teve acesso ou à leitura ou mesmo à contação de um cordel, porque esse texto faz parte da nossa cultura brasileira. Apesar de ser mais presente na região nordeste, com certeza ele ganha importância nacional também, certo? E se você leu, qual era o assunto desse cordel? Geralmente ele trata de questões regionais do nordeste, da cultura, da tradição, também de alguns problemas sociais enfrentados na região, talvez até mesmo pelo país como um todo. Então, os temas variam bastante, mas com certeza vale a pena nós lermos um cordel. Sempre eles trazem coisas profundas e importantes a todos nós, certo? Vamos lá. Então, eu trago aqui um cordel para acompanharmos. Chama-se Fome. É de autoria de Braulio Bessa. Vamos lá. Eu procurei entender qual a receita da fome, quais são os seus ingredientes, a origem do seu nome. Entender também por quê? Falta tanto de comer, se todo mundo é igual. Chega a dar um calafrio, saber que o prato vazio é o prato principal. Do que é que a fome é feita? Se não tem gosto nem cor, não cheira nem fede a nada, e o nada é seu sabor. Qual o endereço dela? Se ela está lá na favela ou nas brinhas do sertão? Então, que rainha estranha é essa que só reina na miséria, que entra em milhões de lares sem sorrir com uma cara séria, que provoca dor e medo, e sem encostar um dedo, causa em nós tantas feridas. Então, a questão da fome, uma coisa muito chocante, muito triste. Nós ainda acompanharmos muitas pessoas que passam fome diariamente. Então, esse fato é um problema social. Essa situação precisa ser modificada. Nós temos que dar sempre igualdade de condições às pessoas, talvez trabalho digno, tudo que possa trazer às pessoas condições de terem o seu meio de sobrevivência, sem precisarem passar fome. E também a questão da solidariedade das pessoas. Nós acompanhamos que muitas pessoas são solidárias, e isso ajuda bastante também a minimizar, pelo menos, essa questão do problema da fome. Beleza? Agora vamos conhecer o autor. Quem é o autor? Braulio Bessa. Ele é escritor, poeta, cordelista, palestrante brasileiro. Alcançou bastante sucesso com seus livros. E um quadro semanal no programa Encontro, da Rede Globo, intitulado Poesia com Rapadura. Então, é bem legal, interessante também acompanharmos cada vez mais essa divulgação dos cordéis nacionalmente. Beleza? E por fim, o cordel faz parte das tradições, resultou da conexão entre as tradições orais, escritas, presentes na formação social brasileira. Tem ligação com outras narrativas, como contos, romances. E essa literatura é considerada um patrimônio oral por ser transmitida de geração a geração. Perfeito? Então, nesse vídeo falamos sobre leitura de cordel. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.